Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Como vocês dormem? Como é que vocês tem que parar de largar o cantão? Vai pra outro lugar, sabe? Tem pressão de ser atendido aqui dentro Como? Pra que que se forma? Se não tem compromisso com os pacientes Como que se forma? Quando a gente se forma em qualquer coisa da vida A gente faz um juramento Só sabia disso? A gente faz um juramento E no meio desse juramento A gente comanda o paciente Em primeiro lugar Quer mandar me prender? Quer mandar me prender? Manda aí Vai pra todo mundo Vai pra todo mundo Vai pra todo mundo Meu filho que foi esse? O meu filho tá com a boca aqui Cortada Só tá achando lindo isso? É lindo isso? É porque não é filho dele Por isso que ele faz isso A gente quer desviar A gente quer desviar Por favor Ninguém tá pedindo mais nada Só é atendimento Pra saúde É só isso Como já faz é isso? O que que a gente tá devendo pra vocês? Vocês não são pagos direito não? Manda me calar E aí A gente quer mandar me calar aí Mano Manda O que é isso?